Eu tô com uma fome, acho que eu vou lá ver o que que tem na cozinha pra mim comer. Fandangos! Yay, adoro fandangos. É uma pena que só tem um pouco. Ai, vou comer mesmo assim. Ai, tava tão bom, mas foi uma pena que acabou. Ai, aquele resto de fandangos não matou minha fome. Acho que eu vou lá ver o que tem no armário pra comer. O quê? Só um copo. Ai, vou ver o que tem aqui embaixo. Ai, não acredito. Tamo pobre. Ai, que fome. Filha querida. Oi, mãe. Eu vou lá no mercado. Mãe, compra um batom pra mim? Ai, filha. Você já tem vários batons. Não. Ai, mãe. Por favor. Eu não tô falando de batom, né? Normal assim, batom. Eu tô falando do chocolate que chama batom. Ai, tá bom. Yes. Cheguei. Filha, 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 filha. Trouxe o meu batom? Trouxe. Cadê, 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 cadê? Espera aí, mocinha. O que foi, mãe? Você só vai comer esse chocolate depois do almoço. Ai, tá bom. Vem, eu ainda vou fazer a comida. Fica esperando aí. Tá bom. Filha, vai almoçar. Já tô indo. Ô, mãe, eu já almocei. E o que que tem? Cadê o meu chocolate? Ah, é verdade. Vou lá pegar. Aqui, ó. Só achei desse. Meu Deus, era desse daqui mesmo que eu tava querendo. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Melhor mãe do mundo. Ai, muito obrigada, querida. Agora eu vou tirar uma soneca. Por favor, eu vou sair do mundo. Eu vou tirar uma sousse. Volta aqui Filha Não come tudo esse chocolate não Senão você vai ficar com dor de barriga E você não vai chifrar meu banheiro Ai, tá bom E eu tô falando sério Me dá um pedaço Ai, tava uma delícia Foi uma pena Que acabou Ai, que dor de barriga Ai, esse chocolate dá uma sede Ei, volta aqui Ai, que dor Ai, que dor Você vai Se você quiser cagar Vai no mato O que, mãe? Não, não, não Mãe Ai, meu Deus Essa mulher tá ficando doida A única doida aqui é você Sai, sai, sai Ai, mãe Ai, que dor de barriga Ai, que dor de barriga Obrigado.